Fala pessoal, beleza? Pessoal, o Jack, eu descobri que ele quer jogar bola, mas porém ele é um cachorro, ele não consegue jogar bola, né? Ó, eu vou falar pra ele que pra gente jogar bola, ele adora quando eu falo. Jack, vamos jogar bola? Bora? Vamos jogar bola? Você não tem chuteira, cara. Vem, vem aqui, vem. Pega a chuteira aqui, então. Ó a chuteira lá. Aqui, ó. Olha a chuteira aí, ó. Vamos pegar. Aqui, ó. Vamos. Olha a chuteira aí, ó. Essa daí é a chuteira. Vem. Vamos jogar bola, então? Vamos? Vamos jogar? Bora? Vem, bora então. Bora jogar bola. Bora jogar. Aê, gente.